Bora comigo conhecer mais um game aí da Rede Tom chamado Goblin Mine. Vem com o professor que conhecimento enriquece. Fala povo rico tranquilo, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. Muito obrigado pela sua presença, é sempre um grande prazer produzir conteúdo pra vocês. Antes de mais nada, quero aqui pedir um grande favor que você se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo que eu produzo diariamente. Lembrando que conhecimento enriquece e não é só o bolso não, então compartilhe, deixe o teu like, comente. Chega mais, vamos falar de Goblin Mine, prova de suas habilidades estratégicas em um jogo aí que é um play to earn da Rede Tom. Tem um sitezinho, tá muito bem feito, tem em todas as mídias, inclusive aqui o X, aqui que eu já vou estar seguindo, 28 mil seguidores, bacana. Tem um engajamento bem alto aqui no Twitter, estão utilizando o IA para o desenvolvimento dos Goblins, legal. E também a parte do Telegram, onde você pode ter as informações. Olha só, cara, engajamento fortíssimo mesmo, projeto bem forte, inclusive com evento de Halloween aí. E aqui, inclusive, tem aí a partezinha do menu e tal. Então, clicou, entre no jogo, ele já vai abrir aqui o minigame para você poder trabalhar. Daqui a pouquinho eu mostro aqui rapidão um pouco mais do minigame lá dentro do Telegram, tá? Então, para você aí ter uma noção, ele já fizer o lançamento do jogo, desbloqueio aí Bronze World para jogadores, né? Criação de evento promocional, início do programa Bout, né? Que é uma promoção de market que está rolando, começa aí a corrida de indicação e troque por moeda Stone, né? Então, como jogar, desenvolvendo minas, contrate aí os mineradores. Obviamente, para isso você tem que ter investimento, tá? Se não tiver investimento, você não consegue. Bom, no monitório, o nível de reservas para garantir que haja uma quantidade suficiente, compre carrinhos atualizando maior capacidade, indique amigos, envia expedições e jogue para obter melhores lucros. O pessoal está gostando porque realmente é um gamezinho, tá? Não é simplesmente um toquezinho ou qualquer outra coisa do tipo. O que eu tenho percebido é que muitos projetos da Rede Tom estão surgindo. A questão é saber qual desses projetos vão ser aí estáveis, né? Vão conseguir manter. Então, sempre existe o risco da perda do seu capital. Nunca coloque um dinheiro que você possa aí sentir falta. Coloque aí e separe um capital para vários tipos de investimentos diferentes. Esse aqui é um investimento de altíssimo risco, que é um game envolvido. A Web3, aquilo que eu sempre vou batendo muito nessa tecla, né? A ideia do meu canal é trazer diversos recursos para você conseguir ter resultados. De médio, longo prazo e curto prazo também, tá? Então, desbloqueie aí e atualize a sétima e oitava mina para conseguir ter moedas de prata aí no próximo mundo, tá? Então, parceria, recompensas, tal. Então, o time aqui que está envolvido ao projeto. Vamos diretamente para o gamezinho. Vamos demonstrar aqui um pouco mais sobre o Goblin Mining Game. Então, aqui, Bronze World. Então, aqui, belezinha. Deixa eu até tirar o som aqui. Então, as reservas estão colocadas aqui. 200 reservas por dia. Aí, os mineiros são até 45. E aqui, o card de capacidade, que nesse momento são mil. Então, aqui você tem a parte do upgrade, tá? Então, você primeiramente tem que abrir uma mina, tá, pessoal? Então, vamos aí. Aí, pronto. Abrir a mina. E aqui, você vai ter a parte da coleta, tá, pessoal? Então, prontinho. Então, para fazer o upgrade, clicou aqui. Então, agora sim, você vai ter aí as compras em Workers, né? Então, você tem aí os Workers que são avaliados nessas pequenas moedas, né? Então, um slot aí, né? Então, pronto. Com isso, eu já consegui criar. E com a belezinha, vou criando. Vou criando esses mineiros, tá, pessoal? Então, eu consigo criar pelo menos um mineiro, pelo tanto de moedas que eu tenho. E aqui, eu vou criando mais slots, tá? Repare que eu estou usando as moedinhas de Bronze World, que é essas moedas que o jogo já te dá, né? Ele te dá, no caso, essas moedas. E aí, com isso, eu consigo ter aí, então, um level up, né? Para poder ter rentabilidade maior, tá? E o Tools, que seriam aí as matérias, né? Então, picareta, itens, né? Para você dar melhor upgrade nas produções aí de mineração. E com isso, eu consigo comprar mais mineiros. Repare que para comprar um mineiro, eu preciso ter aí upgrade dos itens, tá? Então, repare lá, tá vendo? Eu preciso ter uma picareta level 2. Então, para isso, você vem aqui nas picaretas e compra aí até atingir o level 2, tá? Então, com isso, eu estou utilizando bastante das minhas moedas para poder ter aí, no caso, os mineiros, para ter o carrinho também. Aí, acabei de comprar um carrinho. Então, com isso, eu consigo ter um acúmulo muito maior aí de moedas por hora na produção, tá, pessoal? Então, cara, muito bacana. Com isso, a gente consegue já desenvolver bastante mineiros aqui para gerar o máximo possível de renda. Professor, isso é de graça? Sim, esse momento é de graça, tá, pessoal? Então, nesse momento, eu consigo aqui demonstrar para vocês a minha coleta, né? Então, aqui mostrando aí o nível de capacidade que eu tenho, nível de mineiros e a reserva por dia, tá? Então, com isso, eu consigo ter aqui a parte do desenvolvimento. Então, nesse momento, eu consigo estar gerando isso de forma gratuita para depois, sim, estar envolvido a rendas, outros tipos de rendas, trocas por tom e assim por diante, tá? Aqui é onde você vai conseguir estar enviando o referral, tá? Então, aqui, no caso, você vai copiar o link e enviar para os seus amigos. Com isso, você vai ter 5% aí da parte de spend in mine area, ou seja, o quanto que ele vai estar gerando em mineração. 3% aí nas expedições e 1% na parte do game em si, lá, dos investimentos. Em order, aqui a gente tem roadmap, referral race, bounty, exchange, então, todo balance, airdrop, então, tudo aqui que precisa. Inclusive, airdrop está com a missão, né? Repare que os games ainda não estão funcionando. E a expedição? No caso, a expedição, ela é nova, começou agora, né? Então, você consegue mandar os goblins para expedições, seriam aí chances de você ter as probabilidades de ganhos, né? Então, para isso, você vai estar utilizando moedas, né? Então, como você pode perceber, as moedas é bastante, né? São 10 mil moedas aí por expedição, que podem durar de 1 hora até 72 horas. Lógico que os seus personagens precisam estar fortes para você poder ter bons resultados nas expedições. Aí, no caso, pessoal, o Silver World, que ainda não está liberado. Repare que está com a missão. Então, nesse caso, a gente ainda não tem a liberação aí do mundo prata, né? Que eu acredito que seja aí um mundo com alto desempenho, principalmente no sentido de renda real, né? Aqui, então, no caso Mine, então, ele mostra aí a mineração, o quanto que está gerando de mineração, tá? Então, ele está mostrando aqui o custo também. Então, repare que aqui eu tenho a mina número 1, tá? Então, clicando aqui, você vai ter outras minas para estar abrindo, né? Então, por exemplo, a mina número 2, para eu conseguir abrir, eu ainda não consigo, né? Obviamente que ainda não tenho condições de estar abrindo essa segunda mina. Para isso, eu vou precisar aí estar jogando todos os dias, né? E quanto mais mina eu conseguir abrir, maiores serão os meus ganhos, né? Então, isso aqui realmente é bem interessante, né, rapaziada? É um joguinho realmente que pode estar funcionando muito bem. Então, aqui, Daily Rewards and Tasks, né? Então, clicando aqui, você tem aqui a parte dos bônus, né? A parte de coleta. Então, você pode estar coletando e fazendo, por exemplo, itens de gamificação e com isso você consegue estar ganhando aí as moedinhas. Então, por exemplo, ao fazer o check, eu vou lá diretamente para o X, já estou seguindo o X. Então, beleza, vou verificar e com isso eu consigo ganhar 10 mil moedas, tá? Então, da mesma forma que o Telegram, igualzinho, anda lá para lá, ele vai abrir o Telegram. Deixa eu abrir aqui para vocês. E com isso, você também vai ganhar mais moedas de novo, tá? Então, faz a verificação, as 10 mil moedas entram. Então, como eu posso estar mostrando, aí, eu já estou com 10.171 moedas, daqui a pouco entra mais 10 e assim por diante, tá? Então, isso daqui é uma forma de você conseguir dar um up, né? Vamos dizer assim, sem gastar, né? Na verdade, essa é a verdade. Você acaba não gastando. Então, por exemplo, eu vou fazer aqui uma expedição. Vou mandar aqui, aqui, ó, 10 mil, vou confirmar. Pronto, já fiz aqui uma expedição. Reparem, em uma hora eu vou ter as possibilidades de ganhos também. E assim vai, né, rapaziada? Então, eu tenho várias técnicas aqui para você ir ganhando, cara. Então, com isso, você consegue estar dando up dentro do game e fazendo ele funcionar. Professor, mas onde que eu vou ter os ganhos reais? Calma, vamos devagar. Aqui dentro do game, nesse momento, você consegue ter o rendimento do jogo em si, né? O desenvolvimento desse game. Para depois, sim, aí, quando você conseguir ter um upgrade bem bacana, que você possa estar investindo dentro do jogo e tendo recompensas no Tom, né? Que a rede dele é utilizada Tom. Então, nesse momento, pessoal, o jogo está bem no início. Então, você vai conseguir ter, aí, no caso, a funcionalidade de maneira gratuita, né? Então, repare que eu estou mostrando o tempo de mineração. Então, as expedições também, né? Então, você já consegue estar fazendo tudo isso. Olha lá, então, está parte da mina. Então, você consegue comprar workers, evoluir a mina, fazer, no caso, aqui os tools, né? Então, são os materiais para você dar evolução, quanto os carrinhos, né? Para você conseguir coletar muito mais, né? Moedas. Então, é interessante que você vai evoluindo realmente isso dentro do game, tá, pessoal? E você pode estar comprando mais slots para colocar, aí, mais mineiros. E assim vai. Tem muita coisa bacana no Globem Mining. Quem sabe eu trago, aí, mais vídeos para vocês, mostrando, aí, o aprofundamento desse game e, até mesmo, a parte dos ganhos, né? Aqui, a parte de Roadmap, ó, Referral Race. Então, você consegue ter mais detalhes. Olha só. Aí, sim, a gente já tem a parte de, é... O Hero of the Pool, né? Com 1.300 tons, né? Então, você tem, aqui, as pools. Repare aqui, ó, né? Então, do primeiro até os... Todos os ganhadores, né? Envolvidos, aí, as pools. Tá vendo, ó? Então, o tanto de amigos que a pessoa conseguiu trazer para o jogo. Então, quanto mais amigos você traz, mais tons você consegue estar recolhendo, cara. Então, isso daqui, realmente, é algo muito interessante, tá? E a parte de Roadmap. Então, você tem, consegue ter toda a parte de Roadmap diretamente no site. O Bout, tá? Então, aqui, no caso, seriam, aí, os Heroes, né? Então, você consegue, ó, Make Content About Gaming. Ó, posta aí na mídia sociais e ganha até 200 tons, né? Então, você vai estar inserindo o link e enviando as informações, né? Em vídeos do YouTube. Insere vários links e vai enviando, tá? Então, isso daqui, realmente, é uma ideia bem interessante para você conseguir ter coletas, tá vendo? Então, você vai ter coletas, tanto aqui, da parte do token do gaming, em si, né? Como também, da parte tom, e aí, o If Draw To Wallet, tá? Então, você coloca o máximo aqui que você vai ganhar e conecta o wallet e faz o saque, né? Então, realmente, bem interessante. Bom, povo rico, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Fiz com muito carinho esse vídeo e aguardo vocês nos próximos aqui do meu canal. Forte abraço. Valeu. Tchau, povo rico. Tchau, povo rico.